É você que começa... Pelo Pinto, Pelo Pinto Churrasco na loja ouvindo raça negra E no bolso um pacote de mil Bata esse cara no drill, o que? Pelo Pinto, Pelo Pinto Churrasco na loja ouvindo raça negra E no bolso um pacote de mil Bata esse cara no drill, o que? Pelo Pinto, Pelo Pinto E vem o wow, wow, wow Bata ele caralho, seu take caralho Pow, 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 pow Essa pode fazer toda hora, desculpa E mais em 3, 2, 1 Ae, Fael, papo reto, te ganhar é paz sim Você só ganha com panela, mas sua panela não dá contra mim Cê tem que entender que eu te boto rimando na disciplina Sabe por que sua panela não dá contra mim? Porque você sabe, mano, nós dois é a do Catarina Aí não tem como, só que eu vou ter que gastar o seu dente Você sabe bem que eu vou além Só que você é puto prepotente É não? Ai, Fael, papo reto, vai se fuder Seu dente quebrado um em cima do outro Parece o logo da MRV Então tá suave, cê sabe que você leva prejuízo Você manda um Faelzinho se fuder Eu mando você ter que tomar um juízo Você falou que eu sou fraco e eu não te ganho Cê tá ligado, eu mando no sapatim Como é que eu não te ganho? Se em todas as batalhas você nunca ganhou de mim Sinceramente, meu mano, você sempre perdeu Quando Fael na batalha você encontrou Você sabe que seu terror sou eu Falou que você é do Catarina Meu mano, você é o Mutlok Como cê fala que cê é do Catarina Se você é Criala do Jockey Mas eu tô morando agora Se eu pago o aluguel, menor eu tô morando lá Cê tem que entender que Na batalha mano, o GB vai te amassar Cê falou que eu nunca te ganhei Pra porra de ser horroroso Aí de um animal começou a rimar Fael Já tá pagando de mentiroso Engraçado que o triplex na sua mente foi o aluga Cê tá pagando o aluguel Se você é não pagar eu te expulso Gol, seu barriga fica com seu madruga Isso que você não tá entendendo? Tá ligado mano? Tenho a consciência tranquila Se toma cuidado, senão cê vai ser expulso da minha vila Seu madruga tá para a luta Rimando você já vacila Só porque cê veio com os kit do seu furtado Depois que ele chegou e roubou a vila Feio demais Feio demais Olha pro Fael Meu verso é cruel Só que você é mais feio Só que o ZA Estão tá suave Cê sabe meu mano Que rimando não tem problema Cê fala que eu roubei a vila Mas desde 2015 eu só roubo a cena Você tá falando meu mano Que eu sou seu madruga Você tá maluco? Eu vou matar esse cara na batalha Depois eu vou curtir lá em Acapulco Esse aqui é o dilema É o problema Rimando agora Cê é do Catarina Falou que roubo a cena Já te ganhei Fael Fica lá parado na esquina Pegou a visão? Rimando fica lá parado na esquina Sabe que eu cheguei e roubei só a brisa Pique os funk da antiga Eu fico paradão lá na esquina Enquanto cê tava em casa lá com as cocaína Eu tô pique rouba a cena Tô paradão na esquina De rádio na cinta pistola na mão Esperando passar sua prima Primeiro round veio quente Muito flow rapaziada Olha as palmas Tá vendo moleque? Fica de ouro mesmo ó Com a correnta Barulho pra quem gostou mais Das rimas do MC G.B. Sousa E bate bom Barulho pra quem no primeiro round Prefiro as rimas do MC Fael Com a zero Fael Que terminou Começador pra aquele beat Mais bravo de todos Olha assim Vamos fazer uma tradicional Com a nova roupagem Assim ó Bem devagarzinho pra você ó Roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Fael Mas isso é roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Fael Inverno Oh 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 Bata ele caralho Bata ele caralho Seu tem que caralho Go 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 RÁ Cê sabe que é a rima Bo Eu trago agora Ei Você é muito fraquinho Faça a lei que renova na aurora Explica pra esse cara agora Que tá chegando agora Com esse espírito opaco Ei Johnny Fala pra esse cara Que ele tem que ganhar muito tanque Pra vir me chamar de fraco Aê Isso que eu não tô nem entendendo Vai nas batalhas Eu não vi a sua cara tapa Sinceramente eu saí de São Gonçalo Eu botei o nome do Catarina No Brasil em todo mapa E Presta atenção Que você não tem a maturidade Enquanto eu tava rodando o Brasil O que você fez pra mudar tua cidade? Sabe o que que eu falo? Meu amor Hã Vou te bater sabe que esse é o adianto Se cê não sabe segunda eu ganhei o posto E eu sou o atual campeão do rank do recanto Aê Só que é coisa que cê não sabe Imagina agora sabe sem ladarinha Hã Cê falou da minha prima Vou gastar a sua porque cê gastou a minha Eu também tava parando na esquina Esperando a sua Mas era maluca Ai fiquei 3 dias esperando ela Já tem 5 dias que faltou luz na Aipuca Ai é foda Meu Vê se é cruel Então procura Nenel E sua prima me procurando pra dar o anel Mas eu vou falar um bagulho pra esse cara Mas não é pra guarda mágoa Na Aipuca faltou energia E no Jockey que não tem energia, internet nem água Deixa eu te falar Sinceramente Jockey fica no São Gonçalo ou fica no Ceará Mas eu moro no Catarina Para de ser animal E na batalha você vai voltar de ré Só que cê mora na Aipuca Nego cria gato e cachorro Cê cria jacaré Porra Quer gastar os cria Tranquilão Só que cê que vá parar na boca do jacaré Porque você é vacilão Eu não moro na Aipuca Eu moro no bairro 3 Mas escuta o que eu tô falando Você foi lavar a sua blusa da Lacoste E o seu jacaré saiu andando Quando você tava portando aquela peça Tá ligado mano, eu tenho tempo Sinceramente Maneira tatuagem que cê fez Com o escudo do Flamengo Escudo do Flamengo Mas na batalha menos eu te superei Sabe que eu já avancei Maneira regatinha que tu rouba do CJ Eu tô pedindo porque a rima é minha Fica na sua Papo reto sem caô E sua boca calcinha toda cagada Aquela lava do líquido de ricador Peguejou? Tá com meu pão na boca e acha que cê é bonito MC Faca é sim Manda uma rima mediana e tem que pedir grito Tá ligado mano? Deixa eu te falar Se você não se garante Não bota o nome Não venha aqui no tanque batalhar Eu me garanto Fica na sua Por que? Tô te batendo Cê vem da zona norte É porque eu mano Eu sou desconhecido Não tem fãs em tiktok Pegue uma visão menor Cê tem que entender Que batalhando cê tá sem sorte GB chegou em casa ou só morte Mas é no pescoço que eu faço pro meu corte E pra não terminar no silêncio Aquela vibe braba Que só a batalha do tanque tem Vai de um lado GB Souza do outro Barulho pra quem no segundo round Preferiu as gemas GMC Fael Barulho pra quem preferiu as gemas GMC GB Souza Desse modo MC Fael Classificado para a próxima fase Doce Beleza